Música Rodeada de belezas naturais, onde os rios se encontram, Barra de Guabiraba fica localizada a 130 quilômetros da capital pernambucana. Aqui, pequenas nascentes dão vida a grandes cachoeiras. No meio da mata, pássaros cantam em homenagem à paz e à tranquilidade, dando boas-vindas à vida. Música Preservando a sua história, engenhos, casarões e artefatos históricos mostram a marca de uma vida alimentada de sonhos e esperança. Terra boa, clima agradável e boa gente. Com um sorriso no rosto, temos o prazer de te receber. De bike, a pé, sozinho ou em família, aqui é o seu lugar de descanso. Nós também te convidamos a sair da rotina e vivenciar uma nova história, regada a muita adrenalina em nossas trilhas de aventuras. Dos engenhos às cachoeiras, do cruzeiro da aurora à pedra dourada, é assim que queremos te receber. Com a alegria de um lugar incomparável, damos as boas-vindas à capital das águas minerais. Sejam bem-vindos à Barra de Guabiraba. Música